Bom dia! A paz do Senhor! Amém! Quem tá com sono aí, diz amém! Isso aí! Minha mãe falava que quem fala a verdade não merece castigo. Amém! Bom dia! Tô feliz de estar aqui, né, dando continuidade essa série de estudos sobre a honra, né, muito desafiada pra falar desse tema, e queria já pedir, eu pedi a Renatinha pra me ajudar com os slides, aí ela, obviamente, ela é judoca, botou um negócio de luta aqui no... Honra entre nós. Quando a gente fala a palavra honra, né, a gente já falou sobre honra no sentido geral, a gente falou semana passada sobre honra relacionada à família, e hoje a gente vai falar sobre honra entre nós. Quando a gente fala a palavra honra, o que que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Oi? Gratidão. O que mais? Servir. Hã? Servir. O que mais? Pai e mãe. O que mais? Oi? Valor. O que mais? Não atrapalha a minha aula, não, que, ó, não adianta, não faz coisa da minha aula, não, quando você nem fala essa palavra aí, quando tu adianta o assunto. Oi? Spoiler. É, não faz spoiler da minha aula, não. Vai. Reconhecimento. O que mais? Oi? Sentimento. Próximo slide, por favor. O que a palavra honra nos remete? Honrar é valorar, dar valor, distinguir, destacar, reconhecer qual é a importância em pleno ano 21, pandemia, mais de 200 mil pessoas mortas, todo mundo vivendo um tempo difícil, por que é importante, nesse tempo, nós falarmos sobre honra? Parece, olhando para o cenário da sociedade ocidental, parece que esses valores estão sendo diluídos. A pós-modernidade trouxe diluição de muitos valores. E, na semana passada, o Fábio falou sobre isso, sobre honra, com relação à família, marido, mulher, pai, mãe, filho, com pai, pai, com filho, enfim. Quando nós nos multiplicamos aqui nos temas, e o pastor Jailson deixou eu falar sobre esse tema, honra entre nós, eu fiquei pensando a importância que tem da gente resgatar esses valores relacionados à honra. nós reconhecemos bem a questão das honras às autoridades públicas, nós reconhecemos bem a questão da honra militar, dentro do militarismo, isso é uma coisa muito importante, honra dentro da política, do cenário político, as pessoas são honradas. Eu me lembro quando a pastora Marça foi vereadora, e é cheio de protocolo lá, por exemplo, se um vereador quisesse entrar no elevador, todo mundo tinha que sair, ou a vez era sempre do vereador, não é isso, mocha da Marça? E eu contava ontem para a Renata, para a Renatinha, que uma vez eu era bem jovem, jovem e rebelde, quem foi rebelde aqui? Pouca gente, não é? Eu era muito rebelde, eu era dona da verdade, com vinte e poucos anos eu era, sabia tudo, eu sei que vocês não, que aqui só tem um povo seleto. E aí eu me lembro que eu fui no juizado de menores, resolver um problema, porque eu trabalhava com criança, e eu estava sentada, toda abusada, eu sempre fui abusada, irmãos. Jesus usa meu abuso um pouco ainda, mas me bate com ele, usa ele às vezes. E aí, eu estava no juizado de menores, estava sentada assim para resolver um negócio, daqui a pouco todo mundo levanta correndo, fica assim. Falei, gente, o que está acontecendo? Está pegando fogo? O que está acontecendo aqui? E eu continuei sentada, eu não sabia o que era, continuei sentada. Era o juiz que estava entrando, eu não sei se alguém já presenciou uma cena dessa. E aí era o juiz que estava entrando, e aí quando eu perguntei para alguém, eu falei, o que aconteceu? Aí alguém falou assim, o juiz foi entrando, a palhaçada, vou continuar sentada. Ridícula, eu, numa sala cheia de gente, eu era a única sentada, mas achando que estava arrebentando. Então, na realidade, a gente vai vendo que no decorrer da história, no decorrer desses séculos, desse tempo que a gente está vivendo, essa questão de honra, parece que vai sendo diluído. A igreja, de uma maneira geral, o tempo todo resgata isso. O que nós estamos fazendo aqui esse mês, é resgatar os valores de honra dentro da igreja. Porque quando você olha, o nosso modelo de honrar, nosso modelo da prática de honra, é o Senhor. E aí, quando a gente aprende a honrar a Deus, a gente aprende a honrar as pessoas, a gente aprende a honrar os irmãos, a gente aprende a honrar os pais, a gente aprende a honrar o esposo, honrar a esposa, honrar as pessoas que têm valor. Repete comigo, honrar as pessoas que têm valor. Amém? As pessoas não têm preço, elas têm valor. Ok? Tudo bem? Próximo. Eu queria trabalhar com esses dois textos, porque eles dão o mesmo significado para a palavra honra. Vamos primeiro, Romanos 13, 7, por obsequio. Alguém com uma voz bonita, levanta e lê em voz alta. Romanos 13, 7. Só um, não precisa brigar para ler o texto. Romanos 13, 7. Por gentileza, Valvique. E arrasou, sem ler, ele citou. Quem conhece Valvique? Diácono Valvique. Isso aí era antes de ser, ele já era, irmãos. Não é não, Valvique? Deem a cada um o que... Pode voltar. Volta por obsequio. Deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Pode deixar aí por obsequio. Quando a gente está pensando nesse texto, Paulo está ensinando questões relacionadas a... Desculpa. Relacionadas a questões políticas, né? De comportamento social. O que Paulo está falando... Volta para mim lá no texto. De Romanos 13. Paulo está falando assim. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. O que Paulo está falando é... Nós precisamos dar aquilo que tem o valor devido. Ou seja, aquilo que merece valor, Nós precisamos dar valor. Aqui... Nós vamos trabalhar com um verbo no grego. Que é o mesmo que está lá em Apocalipse. Agora eu queria pedir você para abrir em Apocalipse 5.13. Tudo bem até aí? Tudo bem? Sim? Se não está bem, vai ficar. Fica tranquilo. Apocalipse 5.13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar e tudo que neles há que diziam. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Repita comigo. Sejam... 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 Ih, peraí. Vamos lá. Sejam... 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 Olha como é que ficou bonito. Amém? O que que esse texto está falando? O verbo usado tanto em Romanos quanto agora aqui em Apocalipse para a honra é timé. O que que é timé? Timé é você dar o valor que aquilo tem. Quando eu tenho... Nós temos no nosso meio, né? Um pastor. Pastor Clóvis. E ele está fazendo o doutorado, né? Ele é um exímio estudante do grego, né? Ele é professor do Seminário Cara de Leão. Queria estimular você a estudar esse ano lá no Seminário Cara de Leão. A gente vai estar fazendo propaganda aqui no decorrer de fevereiro. E aí o Clóvis, ele foi meu aluno lá atrás, ele foi meu aluno e hoje ele é meu professor praticamente, né? Graças a Deus por isso. E aí essa semana a gente ficou um pouco estudando sobre honra. Para eu estar aqui falando em 40 minutos, eu estou estudando mais ou menos há uns 15 dias. E aí a gente ficou falando sobre honra. E ele falou que nada se compara a essa honra aqui. Que essa honra aqui, ela é tão profunda que ela vira adoração. Não há nenhuma honra que se assemelhe com essa honra ao Cordeiro. A minha e a sua vida precisam ser vidas que transmitam honra, que comuniquem honra. E uma das maneiras e talvez a mais sublime da gente transmitir honra é adorando ao Cordeiro. O valor, se nós formos mensurar, o valor da nossa honra ao Cordeiro, ela é imensurável. Nós não conseguimos definir o valor desse sentimento que a gente tem ao Cordeiro. Amém? Usando o mesmo verbo para honra, nós trazendo para honra entre nós, eu tenho uma pergunta. Como nós temos honrado as pessoas que estão perto de nós? Como que eu e você comunicamos honra? Como que você comunica honra? Pode voltar o slide, por favor. Honra está dentro do... O valor da honra está nos olhos de quem vê. Eu olho para alguém e valorizo mediante aquilo que eu vejo. Todos os dias nos relacionamos com honra. Hoje, hoje, você já honrou alguém? Ontem, ontem, ontem. Essa semana. Esse mês, esse mês. Como que está o seu critério de honra? Você tem aprendido a honrar as pessoas pelo valor que elas têm? Nós, como eu falei, eu acredito que nós temos tido isso muito diluído. A gente parou de dar importância para aquilo que é importante. Eu falava, quando eu estava estudando isso, eu conversando com o Clóvis, com o pastor Clóvis, queria louvar a Deus pela vida dele nessa hora, eu estava falando que a honra, guarda isso no seu coração, a honra, ela não pode ser um valor, um critério mental. Eu não honrei com palavras, eu não honrei com atitudes, mas eu honrei aqui, irmãos. A honra não é um ato mental, ela é um ato prático. Ela não é subjetiva. A subjetividade da honra está em outro campo, que é no campo da filosofia, que é no campo da moral. Mas essa honra de valor, que é a que nós estamos falando aqui nessa manhã, é um verbo que precisa ser conjugado. É um verbo que exige ação. Quantos estão me entendendo? Dá um sorriso atrás da máscara para a missionária. Obrigada. Estou sentindo vocês com a cara assim meio enrijecida, mas ainda não chegou nem na metade, amor. Bebê, bebê, daqui a pouco tem mais. E aí, eu fiquei pensando, não vou falar da sua vida, eu vou falar da minha. Na minha caminhada cristã, quantas vezes eu tive a oportunidade de honrar, e só honrei mentalmente. Mentalmente, não é honra, irmãos. Honra exige ação. É um verbo a ser conjugado. Quantos estão entendendo? E aí, a gente vê isso, né? Semana passada, o Fábio estava falando sobre família. E família é um lugar de aperfeiçoamento. Quantos concordam comigo? Irmão falou até em línguas ali, né? O lugar para ir em faculdade com pós-graduação, doutorado e pós-doc é família. Mas nós vemos também dentro da família o quanto nós diluímos os conceitos de honra. Nós estamos desaprendendo, enquanto sociedade, a não valorizar a família, não dar valor àquilo que é devido à família. E aí, quando eu estava preparando essa aula, eu me lembrei de uma cena. Irmão, eu sou cheia de história. Anota aí mais uma. Eu fui no enterro de uma mulher que ajudei muito. Ela não era nada minha. Ela era só a mãe de uma amiga minha. Eu ia lá para o centro da cidade com ela fazer perícia. Eu levava ela para o médico. Ela tinha um câncer. Eu ajudei muito essa mulher. Tinha muito carinho por ela. E aí, ela morreu, né? Ela lutou há muito tempo ainda contra o câncer, mas morreu. Aí, no dia do enterro, estou eu sentada lá. Enterro é engraçado, né? É triste, mas é engraçado ao mesmo tempo. Aí, eu estou sentada assim, lá na capela, me falando, meu Deus, descansou, né? Graças a Deus. Jesus é bom. Aí, estou assim, daqui a pouco entra o filho. Já viu o enterro? Do mamãe, me leva. Quem já viu? Eu quero ir contigo. O cara foi o catiço com a mãe dele. Mal, mal. Não ajudava financeiramente, não apoiava moralmente. Tudo de ruim que você possa imaginar que um filho fez, esse filho fez por essa mãe. Aí, eu sentada assim, pensando nas vezes que eu peguei aquela senhora toda debilitada, botei ela num ônibus, que naquela época não tinha ar-condicionado, levava para a cidade, e o cara com dois carros na garagem. E ele deitado em cima do caixão, mamãe, ai, mamãe. Eu sentada, se olhando para a cara dele, pensando eu e ela passando na roleta. Presidente Vargas, 40 graus. E ele, mamãe, agora, mamãe. Falei, Jesus. Vontade de pegar ele e falar, filho, chora lá fora. Que aqui todo mundo conhece você. Não que ele não estivesse sentindo. Então, já quero dar um recado. Eu acho que eu não vou morrer. Eu acho que eu vou viver a volta de Jesus. Mas, se eu morrer, se você não me honrou em vida, não vai chorar no meu caixão, não. Que, ó, vai dar ruim para você. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, honra é um ato que precisa ser praticado. Não existe honra mental. Não existe honra subjetiva. Honra é prática. Honra é decisão. Amém? Está todo mundo bem? Fica triste comigo, não. Então, todos os dias, nos relacionamos com honra. O que é honra? Honra é valorizar alguém, é valorar alguém, é dar valor a alguém. Essa semana, acho que foi o Alex. É o Alex que está ali atrás? É. Foi você que botou um post, né, sobre o Macula? Eu não estou enxergando, mas ele fez assim. É, foi. Ele falou que foi. Essa semana, alguém fez... O Alex se honrou. O Alex, o Aleno, se honraram o Macula. Para quem não sabe, o Macula foi um diácono aqui da nossa igreja. Um cara sem comparações, né? Um homem de Deus, um adorador, um homem fantástico. E aí, ele colocou em muitas pessoas. Isso é honra. Mas eu tenho certeza que o Alex honrou ele em vida. Reconheceu a importância dele, reconheceu o valor dele, a importância dele, o legado dele, os atos dele. Nessa manhã, talvez o maior objetivo dessa aula é fazer com que você seja despertado em honrar pessoas. E honrar pessoas não é só dar alguma coisa material para alguém, comprar um presente, dar um carro, né? Que nem essas histórias que a gente escuta. Apartamentos, eu já ouvi várias histórias dessa. Mas honrar é uma atitude. Fala com a pessoa que está do seu lado sem encostar e sem cuspir. Honrar é a atitude. Uma coisa interessante, pode passar. Essa não, tem outras não? Uma coisa interessante, que na antiguidade, quem era digno de honra, não precisava exigir honra. na antiguidade, quem era digno de honra, não precisava exigir honra. E hoje, nós precisamos, de alguma maneira, forçar, entre aspas, forçar as pessoas a honrarem umas às outras. horas. Hoje, nós temos um movimento, e se eu não estou enganada, isso é de uns 10 anos para cá, que dentro do meio evangélico, as pessoas começaram a habituar a não chamar as pessoas pelo título que elas têm. Quem já viu isso? Então, um pastor com 40 anos de ministério, ser chamado pelo nome, por um garoto de 20, tem alguma coisa errada. Quantos estão entendendo? Às vezes, quando eu tenho muitos amigos, fora do projeto Vida Nova, me dá até um arrepio quando alguém que é mais novo do que eu, muito mais novo do que eu, chama o pastor Ezequiel de Ezequiel. E hoje, tem um movimento, eu não sei fundado em que, eu não sei, imagino, mas não quero falar. Depois, se você quiser que eu fale, eu falo no teu ouvido. Porque como a gente está gravando aqui, aí depois o pessoal vai, ficar chateado comigo. Mas, depois se você quiser, eu falo no teu ouvido. O que eu acho? E aí, as pessoas, elas começam a viver isso, de chamar os líderes religiosos, sejam eles de que, credo for, pelo nome. Irmão, para mim, você pode me chamar do que você quiser, não tem problema nenhum, não. Não me sinto ofendida, não. Mas, eu acho estranho. Eu acho estranho você chamar uma pastora como a pastora Márcia, com os anos que ela tem de ministério, com a idade que ela tem gravada lá no RG dela, que não aparenta. Chamar ela de Márcia. Eu acho estranho isso. Eu acho estranho você se dirigir a alguém que tem uma patente importante e você tratar ela pelo nome dela. Ainda que você tenha intimidade com ela. Continua me entendendo. Então, eu acho que esse é mais um adendo que eu queria falar nessa manhã. Ah, mas, eu posso estar honrando de coração. Irmão, lembra, honra não é subjetivo, honra é uma prática. Honra é um verbo a ser conjugado. Você pode ter intimidade, é óbvio. Por exemplo, a gente tem a crise aqui que é militar. Se o esposo, quando o esposo dela era militar, ele não vai chamar ela pela patente dela dentro de casa. Obviamente não. Mas se ela tiver, é para chamar em casa também não. É, também. Ela falou que é para chamar em casa também. Porque ela é braba, irmão. Ela é braba. Mas, quando você está num lugar público, ainda que você tenha muita intimidade com a pessoa. Você precisa reconhecer publicamente quem aquela pessoa é, qual o título que ela carrega. Na antiguidade, isso era impensado. Em Portugal, tem uma coisa muito interessante. Se você disser na companhia de luz o seu título, o seu título vem na conta de luz. Na correspondência vem o seu título. Para quando a pessoa olhar o seu nome e ver, chamar você pelo nome que você é devido. Eu estudei há pouco tempo, tem pouco tempo que eu saí da universidade, e eu tinha professores mais jovens do que eu, que é fácil isso, dentro de uma universidade, quando você entra velha. E aí, eu nunca conseguia chamar eles pelo nome deles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O objetivo dessa aula é que a gente retome a isso, que a gente veja e reconheça qual a importância que a gente tem. Amados, eu tenho para mim que existe um movimento subliminar subliminar que faz com que a gente desonre as pessoas. Hã? Subliminar é explícito. Você vai dentro de um consultório médico, irmãos, eu sou da antiga, então, se você é mais jovem que eu, que eu tenho outra cabeça, eu respeito você, mas eu ano, eu sou assim. Eu entro num consultório, às vezes eu olho para a médica assim, eu falo, gente, essa menina tem que dar para ser minha neta, quase. E aí, a minha endocrinologista é desse tamanho, gente, a perna dela nem encosta no chão quando ela está na cadeira. E eu, desse tamanho, eu chamo ela de doutora, eu acho até engraçado. Você se dirige a um advogado, você se dirige a um professor, você tem que falar o reconhecimento que você tem publicamente dessa pessoa. nós precisamos devolver essa cultura, mas não só com relação aos títulos, a gente precisa voltar a honrar as pessoas. Hoje, no final dessa aula, eu quero honrar uma pessoa daqui dessa igreja. Um dia, eu fui pregar lá na igreja de Caxias, e aí, lá na igreja de Caxias, tem uma irmã da nossa igreja que ela ajudou a construir o ministério infantil dessa igreja. muitas pessoas da geração da pastora Tati passaram pela vida dela e tantos outros professores que aqui estão. E eu fui pregar lá na igreja de Caxias, ela estava lá, eu pedi para ela ficar em pé, eu falei, quantos conhecem a Tia Juju aqui? Você sabia? Aí comecei a falar de coisa, todo mundo ficou assim, ó. Nós precisamos devolver isso para as pessoas. Qual é o verdadeiro valor que as pessoas têm para você? Você lembra da pessoa que estendeu a mão para você? Você lembra da pessoa que recebeu você aqui quando você chegou aqui quebrado das pernas? você lembra quem foi a pessoa que emprestou o ombro e o ouvido para você nas maiores crises que você teve? Você lembra? Como é que você se manifesta com relação a isso? eu tive uma pessoa que foi muito importante na minha conversão e um dia a gente estava lá na festa genuína ela passou e aí eu chamei ela tinha um monte de gente perto de mim eu falei essa mulher me discipulou e aí toda vez que eu tenho oportunidade eu publico isso no Facebook sobre a vida dela que ela foi muito importante para mim Você tem demonstrado publicamente a importância das pessoas para você? Você manda aquela mensagem no WhatsApp para as pessoas? Você faz aquele bolo de cenoura para quem gosta? Com aquele negócio de chocolate dentro para derreter junto com a cenoura e aquela calda Você leva um frango assado com batata corajosa para a pessoa que gosta de frango assado Estou sentindo Deus aqui Ó, ó, ó Carne pura irmão carne pura Como que está isso para você? Você acha que isso é bobeira? Você acha que isso é negócio de antigamente? Não é não irmãos Não é não Nós precisamos resgatar Um dos objetivos da gente estar estudando isso esse mês é fazer esse resgate Dar valor aquilo que tem valor E às vezes dar valor é você dar um presente Dar valor é você comprar uma barra de chocolate e levá-la para a pessoa Dar valor é você olhar para a pessoa e ver o quão ela é importante o quanto a história dela cruza com a tua história Amém? Quantos estão entendendo faz assim Uhum Quantos estão assim mais O verbo que a gente está usando nessa manhã é time Na verdade esse acento é só para a gente poder falar a palavra que não é assim que realmente é escrito mas só para a gente ver esse verbo é time que é reconhecer o valor Hoje Hoje Eu vou perguntar hoje Você reconhece o valor das pessoas? Quando você pensa em ficar rico assim a tua família entra aí nesse bolo Quando você pensa em ficar rico assim você pensa naquele pastor que anda de ônibus que te ajudou lá atrás Quando você pensa assim em ficar rico tu vai ganhar uma herança que tu não joga na mega cena não pode ser por essa via né irmão? Que tu achar assim uma pipita de ouro em algum lugar embaixo do cachermé alguma coisa assim Quando tu pensa em ficar rico quem é que entra nesse bolo aí da tua vida? Tu já pensou em pagar a obra da cidade do leão com esse dinheiro que tu vai ganhar aí? Irmão é isso É isso não é nada além disso é isso é isso reconhecer o valor daquilo que tem valor meu irmão a gente está vivendo num tempo que a gente não consegue nem se relacionar com as pessoas quanto mais dá valor pra elas às vezes você trabalha 20 anos num lugar quando tu é demitido não tem nem ninguém pra dizer valeu obrigado por tudo quantos estão me entendendo? nós precisamos resgatar isso tem uma geração que precisa ver esse exemplo em nós eu tenho uma coisa ele não está aqui eu posso falar dele eu tenho uma coisa que eu conto essa história pra todo mundo quando o pastor Cláudio veio do engenho da rainha pra cá a gente ainda estava lá no 602 e aí uma vez a gente estava conversando aqui assim e o pastor Moisés ele era mais novo do que eu estava eu o pastor Moisés Malafaia e o pastor Cláudio o pastor Cláudio falou assim pro pastor Moisés pastor o senhor irmãos eu fiquei assim mas como é que pode meu senhor não tem ideia pra ser avô desse pastor ele tá chamando ele de senhor entende isso entende você aí você que é jovem você entende isso entende entende essa linguagem entende essa prática fruto da gratidão toda pessoa grata precisa agir então reconhecer o valor é fruto da gratidão aqui tinha uma barra e provoca uma ação o texto que tá aqui eu queria que você anotasse mas nós não vamos ler segundo a Samuel 9,7 anota aí no seu estudo é aquele texto que Davi vai até Mephibozete e reconhece Mephibozete e que isso é muito fera valeu não tenha medo disse-lhe Davi pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonathan e seu pai vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saúl e você comerá sempre a minha mesa entende a cultura da honra hoje hoje nós precisamos resgatar as pessoas que prepararam o caminho pra nós Davi reconheceu a importância da família de Jonatas pra que o caminho fosse preparado pra ele nós precisamos valorizar dar valor valorar quem preparou o caminho para nós tem uns alguns meses eu tava caçando um pastor que foi muito importante pra mim no início da minha caminhada ele me ensinou valores muito importantes e eu achei o filho dele no Instagram conversei com ele e ele obviamente não me conhecia porque ele era uma criança eu falei pra ele seu pai foi um homem muito importante pra minha família para que a gente pudesse se firmar no evangelho ele foi muito importante e aí eu falei várias coisas que eu tinha vivido com o pai dele e com a mãe dele e ele ficou tão emocionado ele falou eu não sabia disso eu falei olha eu tô combinando com meu irmão esse homem batizou o meu irmão e ele não faz ideia onde o meu irmão parou quem é o meu irmão hoje ele conheceu o meu irmão cheio de carrapicho mas ele acreditou na gente e eu vocês estão entendendo o que eu tô falando e aí ele eu falei pra ele pro meu irmão eu falei nós vamos lá ao encontro dele ele mora um pouco distante daqui eu falei vamos lá honrar a vida desse homem eu aprendi cultura da honra eu tenho aprendido ainda tem muito o que aprender mas eu tenho aprendido a honrar as pessoas pelo que elas são ah mas isso foi lá em 1998 mas eu tenho hoje dentro de mim coisas que me deixaram de pé pra eu estar aqui esse homem investiu em mim como eu estou entendendo o que esse texto que a gente leu de 2 Samuel é um reconhecimento Mephibozete era um considerado um nada abandonado um deficiente físico um homem que viveu escondido com medo de ser assassinado por causa da sua linhagem real e Davi dá o valor que é devido aquela herança real que havia sobre a vida de Mephibozete nós precisamos olhar para trás e ver quem preparou o caminho para a gente chegar até onde a gente chegou hoje Ana eu não tenho dinheiro faça isso com palavras Ana eu tenho dinheiro vai lá e compra o melhor relógio que tiver na loja se o cara gostar de relógio compra o melhor frangassado se a pessoa gostar de frangassado compra uma barrinha de chocolate Kit Kat que custa um real um e cinquenta mas faça alguma coisa não fique só mentalmente ah eu honro a pessoa faça alguma coisa guarde ela quando todo mundo estiver atacando ela mas não precisa avisar isso para ela não hoje estou entendendo quando alguém estiver falando assim vamos trocar o assunto que o assunto não está aqui vamos trocar de assunto honre 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 em secreto sabe como ó não descubra o problema da família de Noé não foi o ato em si foi aquilo que promoveu o nosso problema não está nos nossos atos o nosso problema está na nossa raiz o que não aparece é mais forte do que aparece quando você não honra alguém o seu ato é só um reflexo daquilo que está para baixo na raiz aquilo que alimenta você porque é a raiz que alimenta a árvore tudo bem tudo bem até aí está triste não fica triste não eu coloquei aqui que honra não é um ato mental estou honrando olha como é que eu estou honrando irmão honra para fora honra para fora começa hoje começa hoje vê quem tem valor na sua vida vê quem preparou o caminho quem botou o degrauzinho para você chegar onde você está agora filhinho vê lá o sacrifício da sua mãe do seu pai dá uma olhadinha vai lá faz uma graça carrega a bolsa ah eu não tenho nada para fazer para minha mãe respeita ela eu tenho muita dificuldade com algumas coisas que eu vejo hoje essa geração mas se é outra pregação outro dia eu me convido eu venho aqui falar sobre isso eu tenho muita dificuldade ah falar de paternidade isso aqui o cara não é pai de ninguém quer falar de paternidade estou querendo criar até um instagram Ana Sincerona ontem eu estava atacada não sei se era o calor aí eu fico brigando com todo mundo mentalmente no facebook e no instagram brigo com todo mundo as vezes eu não me aguento eu brigo lá no instagram também mas aí você vê ah quer falar sobre filhos e pais pô o cara não é filho de ninguém o cara não consegue nem ser filho do pai e da mãe quer falar de filho não adianta não adianta não adianta não adianta irmão olha só eu falo isso quando eu dou não adianta me honrar não e não honrar tua mulher em casa ai mencionei a senhora a senhora é a terceira pessoa do apocalipse não não sou nada disso honra a tua família lá na tua casa honra a tua mulher uma vez eu estava numa situação aí o irmão cheio de graça com a irmã e não sei o que não sei o que irmã tu fala isso pra tua mulher desligou acabou a bateria irmão honra lá honra teu pai honra tua mãe vai lá faz uma graça lá uma vez um aluno meu no seminário com a boca cheia de dente falou pra mim essa semana honrei minha mulher falou na tua meu irmão fez o que lá vê o banheiro pra ela falei irmão se fosse meu marido eu te dava uma cadeirada na tua cabeça tu usa o banheiro tu não honrou ela não tu só lavou o banheiro irmão faz uma graça lá na tua casa vê aquela tua tia que te ensinou a andar de bicicleta quem aprendeu a andar de bicicleta aqui quando eu era criança eu aprendi velha não sei porque acho que eu tinha problema de coordenação motora você lembra a pessoa que te ensinou a andar de bicicleta você já agradeceu a ela não quem sabe assoviar assim assim eu não sei quem te ensinou quem te ensinou quem tá entendendo onde eu tô querendo chegar nós precisamos resgatar isso nós precisamos resgatar eu tinha um vizinho irmãos ele me acordava todo dia ficava batendo na parede do meu quarto pra eu não perder a hora até hoje eu falo isso pros netos dele e pra família dele ele acordava eu acordava cinco horas da manhã pra ir pra escola ele pegava um pedaço de madeira e ficava batendo na minha janela pra eu não perder a hora pra ir pra escola se eu conseguir chegar aqui esse homem preparou o caminho pra mim você tá entendendo? quando eu olho a história de Mephibosete Davi olhou pra Mephibosete e falou se eu cheguei até aqui a sua família ajudou a preparar o caminho até teu avô que não valia nada me fez ser esse homem que eu sou hoje eu honrei Saúl eu honrei a minha amizade com seu pai por isso eu tô aqui devolvendo tudo que vocês tem direito isso é a cultura da honra Jesus disse Mateus capítulo 5 capítulo 15 verso 8 esse povo me honra com lábios só com lábios Deus quer uma honra de atitude Jesus espera de nós homens e mulheres que honrem com atitude amém escolhe mentalmente as cinco pessoas que você precisa honrar ainda esse mês e faça não sei como mas faça vamos encher as nossas redes sociais de cultura de honra com os nossos pastores com os líderes dessa igreja com a sua família com as pessoas que ajudaram você chegar até aqui amém amém pessoal lá de trás amém e já vamos encerrar próximo pode passar o próximo 1 Pedro 2 17 eu separei esses três verbos porque eu falei que honra é um verbo a ser conjugado amém tratem a todos com o devido respeito tratem a todos com a importância que as pessoas tem amém os irmãos amar é uma tarefa muito difícil é um exercício nós estamos falando de verbos que exigem exercício temam a Deus e honrem ao rei sabe o que esse texto está falando dê valor aquilo que tem valor tratem a todos com o devido respeito isso está um pouco se perdendo a gente está desaprendendo a respeitar as pessoas eu já tive eu sou uma pessoa assim braba mas eu não sou uma pessoa de briga não eu sou bem braba mas eu não sou de briga e as vezes que eu tive alguns embates agora nos últimos anos eu falo para as pessoas respeitem pelo menos os meus cabelos brancos eu me acho jovem mas respeita meus cabelos brancos eu tenho uma história para contar para mim você pode me chamar de Ana de Aninha de Martinha me chama se você quiser de sei lá se tu quiser me chamar eu vou te ouvir mas me respeita porque eu respeito você aprenda a respeitar as pessoas aprenda a ser ético com as pessoas esses valores que são um pouco subjetivos parece que a gente perdeu aprenda aprenda a respeitar as pessoas respeita o cara que está bêbado na rua há mais de 30 anos eu fiz um voto numa palestra eu nunca rio de bêbado nem de piada de bêbado eu não gosto nem de piada de bêbado respeita as pessoas eu sou uma assistente social e uma coisa eu aprendi no serviço social que todas as pessoas são dignas independente do credo e do meu credo e do credo de quem vai ser respeitado ame os irmãos nós precisamos voltar a isso durante muitas vezes eu falo isso com o apóstolo Ezequiel eu tenho uma aliança com ele e eu não tenho uma aliança com os acertos ou com os erros dele eu tenho uma aliança com ele então estão me entendendo ame as pessoas demonstre isso não ame mentalmente só não e honre honrei honre as autoridades valorize aquilo que tem valor eu queria antes de encerrar eu queria que nós tivéssemos um ato de honra e na verdade eu queria encerrar honrando a vida dessa mulher e eu não sei quantos conhecem a Grácia quantos conhecem a Grácia a Graciane essa moça aqui o Paulo está aqui não está cadê o Paulo 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 está ali ontem eu tive uma experiência com a Grácia muito legal legal modo de dizer que não foi nada legal eu não sei se você sabe a Grácia é militar e ela foi convocada para montar um hospital de campanha nesse caos que Manaus está vivendo e ela foi quando estourou a questão do oxigênio logo depois começou vocês têm acompanhado isso? sim e ontem eu e a Cris doutora Cris ficamos de noite fazendo chamada de vídeo com ela porque ontem foi um dia difícil para ela ela falou que está muito difícil lá e aí eu quero honrar essa mulher que hoje representa o Brasil na saúde eu quero dar honra dar valor o valor que ela tem dentro da sociedade dentro dessa casa e eu queria chamar o Paulo aqui vem cá Paulo por favor Paulo está segurando as pontas aí nós já passamos um susto com a Grácia no início da pandemia que ela contraiu o Covid quando ela estava lá em Roraima e o Gui está aí nem viu o Gui está grande hein cara está muito teu pai e eu queria honrar a Grácia agora queria orar por ela e esse é um tempo difícil né Amante esse é um tempo difícil e ontem nós ficamos conversando à noite e não está mole não queria que você depois procurasse eles aqui pegasse o zap dela achasse ela no Facebook lotasse a caixa dela de mensagem dizendo a importar dando valor o valor que ela tem ela hoje abriu mão de estar aqui ontem ela falou estou com saudade da minha igreja estou com saudade da minha família estou com saudade da minha de estar em casa eu estou aqui chorando assim vendo o momento difícil queria convidar você a ficar de pé sim eu ia falar e esqueci eles são obreiros dessa casa são diáconos dessa casa né a Grácia já está aqui há muitos anos com o Paulo Paulo está aí firme e forte também lutando aí na área da saúde e está aqui dando glória a Deus exaltando o nome do Senhor honrando o chamado deles linda está mandando beijo está mandando beijo para você nós vamos orar por você bota a mão no teu coração é um vaso de honra amém está cheio de oxigênio está simbólica essa oração cheio de balão de oxigênio atrás de você amém vamos orar para multiplicar amém amém pai nós exaltamos o teu nome obrigado obrigado a Deus obrigado a Deus obrigado a Deus porque nessa manhã nós aprendemos sobre honra honra entre nós e nessa manhã nós elegemos a Grácia para honrar a vida dela para dizer o quanto ela é importante o quanto ela tem valor o quanto essa família tem importância para nós o quanto o Paulo é importante o Gui é importante a Grácia é importante Deus como brasileiros nós temos honra de ter uma mulher de tanto valor nessa casa nessa casa de oração como presente nós te pedimos renova as forças dela nessa manhã consola o coração dela ensina as estratégias para esse tempo que ela possa esperar em ti ser renovada pelo Senhor Deus que ela se sinta amada pela igreja do Senhor nessa manhã pela igreja que ela escolheu e que tu escolheu para ela fazer parte Deus que ela se sinta cuidada pelos seus pastores porque os pastores dessa igreja tem cuidado da vida dela e da família dela nós te pedimos que não falte nada sobre a vida dela Deus usa ela como atalaia naquele lugar testemunho vivo da obra redentora de Cristo nós exaltamos o teu nome te engrandecemos no mais alto lugar pela vida da graça Senhor obrigada Jesus por essa obra obrigada por esse lindo trabalho que o Senhor escolheu ela num tempo tão crítico dessa nação o Senhor tem feito ela despontar no meio daquele caos no nome de Jesus de sabedoria e intrepidez guarda ela blinda ela blinda o coração blinda o pulmão blinda ela Senhor no nome de Jesus amém amém te amo amém 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 Obrigado.